Gente, começando mais um muito boa noite, começando mais um novo vídeo de Octopart extra velho apresentado por um Tropical Angel, espero desejar que você deixe um like, aperta o botão da inscrição para mais detonado mano. Vamos lá, começando o caminho da caverna, pegar a pastaria secreta aqui, pegar o primeiro balão, combate, o que isso é isso aí? Fugindo como sempre para o vídeo ficar bem legal, Vamos lá por aqui, vamos por aqui Vamos lá 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 por aqui